André Amarola Ronaldo Cândido Macaquinho Bruno Macaco e diversos outros atletas Hoje estou aqui para mostrar Uma posição de Jiu Jitsu para vocês Uma posição que eu gosto muito de fazer Que é uma passagem de meia guarda Que em várias competições fiz E fui bem sucedido nelas Fala ai galera, tudo bem? Vou mostrar uma posição Aqui da meia guarda que eu gosto de fazer muito Estou aqui com meu amigo Pedro Aguiar Rafa Chamarrão Professor titular do Aldo Fitness Aqui também da academia Quando eu chego nessa posição aqui Eu gosto de abraçar bem aqui nas costas Quando eu seguro o kimono Eu puxo ele para mim e com o ombro Eu jogo o rosto dele lá para o outro lado Às vezes eu vim segurar a calça Aqui, eu seguro bem aqui Próximo do quadril, eu consegui travar O quadril dele também, então já travei O ombro, o rosto dele E aqui com a mão eu trago o quadril E aí eu tiro a ponta do meu joelho Tirei a ponta do joelho Eu jogo o peso mais em cima do rosto dele Para que a minha outra perna passe E eu consiga tirar essa perna aqui Essa posição tem uma variação Caso eu sinta que a perna está muito presa Eu venho e esgrimo essa mão aqui por baixo Eu levanto e quebro o quadril para o outro lado Sem mais dar pegada Eu empurro e passo a guarda aqui E aí 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 Obrigado.